Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Debra Tavares, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim ensinar vocês a fazerem esse porta-papel higiênico de bancada para compor o nosso joguinho Margarida Suzy Moura. Olha que lindeza que ele ficou. Esse trabalho, quem foi que fez? Ele foi a Denair Solange, inspiração ao tapete Margarida e eu pedi para que eu pudesse estar gravando e a Sol deixou. Então, um beijo Sol, Deus abençoe. E olha só, gente, que delicadeza e que lindeza que ele ficou. Então, vamos lá, a lista de materiais. Então, pessoal, para confeccionar esse lindo porta-papel higiênico de bancada, a gente utilizou os restantes dos fios que sobrou para fazer as três peças do jogo margarida, ok? Usa bem pouquinho material. Aqui, eu utilizei tudo o fio 6 para poder fazer essa parte aqui. E para dar uma delicadeza, eu coloquei fio amigurumi nessa parte e duna aqui na borboletinha, ok? Mas vocês podem estar utilizando o material que vocês tiverem aí na casa de vocês mesmo, ok? Então, para fazer essa base aqui, eu utilizei o barroco fio 6 natural na cor 20. Para estar fazendo essa parte aqui do nosso biquinho, esse cor de rosa, eu utilizei o barroco fio 6 na cor 3390 quartzo. Esse verdinho aqui, eu utilizei o barroco multicolor premium na cor 9392. E para estar fazendo aqui as nossas florzinhas, você pode estar utilizando o branco da barroco e aqui a mesma cor, né? Que é o quartzo e as folhinhas é a mesma cor do verdinho. Mas eu quis dar uma delicadeza, né? Eu achei que ficou muito grande e eu utilizei no miolinho aqui o amarelo canário 1289 da amigurumi, ok? Para estar fazendo o branquinho, eu utilizei amigurumi também na cor 8001, que é o branco e na parte aqui cor de rosa, que é o mais próximo dessa cor que eu achei, né? Eu usei o fio amigurumi na cor 346, doçura, ok? Para poder fazer a borboletinha, eu usei o duna marrom, eu não vou me lembrar da cor, tá? Porque eu joguei o lote fora, infelizmente. Mas vocês podem estar usando o marrom ou o pretinho. Aí eu utilizei para fazer o corpinho da borboleta, o duna, na cor 9284, que é o rosa bailarina. Meia pérola número 5, para estar colando aqui, pérola número 5, para estar colando no meio das florzinhas. E a parte do decore luxo, eu utilizei decore luxo, né? Barroco decore luxo na cor rosa candy 3526. Para confeccionar, eu utilizei a agulha 3,5, tá? Para estar fazendo toda a parte da minha base. Vocês podem estar usando a 3,5 também, se as flores, vocês forem fazer também com o fio 6, mas como eu fiz com a amigurumi, eu utilizei a agulha 2.20, que vocês podem estar utilizando a 2. Eu utilizei também uma agulha de arremate, uma tesoura de arremate, um marcador e a nossa pistolinha aqui de cola quente, ok? Então, vamos lá à confecção do nosso porta-papel higiênico. Então, eu vou pegar aqui a nossa agulha 3,5, nosso fio cru, vou deixar um espaço assim para baixo e vou dar uma laçada inicial mais frouxa, ok? Assim, para representar um anel mágico. Agora, eu vou subir duas correntinhas e no mesmo lugar aqui dentro do nosso anel, eu vou fazer mais 11 pontos altos. Prontinho, finalizei aqui, ficando ao total de 12 pontos altos aqui dentro, essas duas correntinhas iniciais representou o primeiro ponto alto. Agora, eu vou fechar aqui o nosso anel mágico, puxando o nosso fio e eu vou vir aqui na minha segunda correntinha, vou entrar com a nossa agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, fechando a nossa carreira. Agora, eu vou subir duas correntinhas, estou fazendo apenas duas correntinhas, porque quando eu faço três correntinhas, o ponto fica muito comprido e começa a abrir a nossa carreira, tá? Mas essas correntinhas estão representando o primeiro ponto alto. Então, eu vou laçar o meu fio e aqui, no mesmo lugar, eu vou inserir a minha agulha e vou colocar mais um ponto alto, ficando com o primeiro aumento. Laço meu fio e no próximo ponto alto, eu faço outro ponto alto e mais um aumento, que é mais um ponto alto no mesmo lugar. Se na minha primeira carreira aqui eu tinha 12 pontos altos, agora eu vou duplicar e vou ficar com 24 pontos altos. Dois em cada ponto alto da minha base. Então, eu vou fazer aqui os meus e já retorno. Um minutinho, já finalizei aqui a minha carreira com dois pontos altos em cada ponto de base, ficando com 24 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui na minha segunda correntinha, vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando aqui a minha carreira. Subo duas correntinhas, que vai me representar o primeiro ponto alto e no próximo pontinho de base, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto alto, faço um ponto alto sozinho e no próximo ponto alto, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Então, essa carreira vai ser um ponto alto sozinho e dois pontos altos no mesmo lugar. O aumento sempre será no segundo ponto do aumento anterior, ok? Então, estou chegando aqui no finalzinho da minha carreira, já fiz aqui o meu ponto alto sozinho e o meu último ponto vai ser um aumento. Vou pular duas correntinhas, na segunda eu vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Subo duas correntinhas, laço meu fio no próximo ponto alto, faço um ponto alto sozinho. Agora, no nosso próximo, eu vou fazer o nosso aumento. Então, essa carreira agora vai ser dois pontos altos sozinhos, um em cada ponto alto de base. E aqui no meu aumento, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar, certo? Ficando assim. Dois pontos altos sozinhos e um aumento. Daí, dois pontos altos sozinhos e um aumento. Aí, a próxima carreira vai ser três pontos altos sozinhos e um aumento. Daí, vai ser a quinta carreira. Quando chegarem três pontos altos sozinhos e um aumento, aí vocês já podem parar, tá bom? Porque a gente vai começar a fazer o biquinho do nosso trabalho. Então, assim que eu finalizar o meu trabalho, eu retorno com vocês. Prontinho. Tô finalizando aqui a minha quinta carreira com três pontos altos sozinhos e o nosso aumento. Vou pular aqui a primeira e na segunda correntinha. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a nossa carreira. E aqui, a nossa primeira paz, aqui do nosso porta papel higiênico de bancada, já está pronto, ok? Ele tá, ó, do tamanho do meu papel higiênico, tá certinho. Tá certo? Então, agora, eu vou dar início ao nosso bico primeiro, pra ficar mais fácil de banusear a parte de cima, quando eu for subir o corpinho dele, ok? Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, e no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, no próximo ponto alto de base, eu vou pegar a argolinha de trás, e vou fazer outro ponto baixo. No próximo pontinho, pego pela argolinha de trás, eu vou fazer outro ponto baixo, ficando com três pontos baixos iniciais. Agora, eu vou fazer dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes, e vou pular sete da minha base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No meu oitavo pontinho, aqui, pego pela argolinha de trás, faço um ponto baixo. No próximo ponto alto de base, pego pela argolinha de trás, outro ponto baixo. E no próximo, outro pontinho baixo, ficando dessa forma aqui. Eu achei a necessidade de fazer essas dez correntinhas aqui no meu ponto, porque senão ia começar a emborcar o meu trabalho, tá certo? Justamente pelo trabalho ser redondinho, né? Então, aqui, eu vou seguir a sequência fazendo dez correntinhas de separação. Três, quatro, cinco, seis, sete, opa, oito, nove, dez. Vou pular novamente sete de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no meu oitavo pontinho, pego pela argolinha de trás, faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Agora, eu vou fazer assim por toda a minha carreira, ficando com seis argolinhas dessa daqui, ok? Então, pessoal, tô finalizando aqui as minhas argolinhas. Já fiz dez correntinhas. Pulo sete de base, deu aqui certinho a quantidade de ponto. Venho aqui, ó, no próximo pontinho baixo. E vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Agora, eu vou caminhar para dentro dessa argolinha aqui, fazendo pontos baixíssimos. Então, no próximo, eu faço um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. E aqui dentro da minha argolinha, eu faço outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, que representa um ponto alto. Laço meu fio. E do lado dessas correntinhas, eu vou fazer mais sete pontos altos. Então, fiz o primeiro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ficando com oito pontos altos ao contar dessas três correntinhas aqui iniciais. Faço uma correntinha de separação. E aqui no mesmo lugar, eu vou colocar oito pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou vir aqui no pontinho baixo do meio, bem no pezinho dele. Aqui, ó. No pontinho de base. Vou inserir a minha agulha de frente para trás. E vou sair aqui do outro lado, dessa forma aqui. E vou fazer um ponto baixo em relevo. Ó, reparem que vai sobrar sempre essas argolinhas aqui da frente, ok? Laço meu fio e dentro da próxima argolinha, eu vou repetir a mesma sequência que eu fiz nesse lequinho aqui. Oito pontos altos, uma correntinha e oito pontos altos. Venho aqui no pontinho baixo do meio e faço um ponto baixo em relevo. E vou repetir essa sequência aqui por toda a minha carreira. Assim que eu finalizar, eu retorno aqui com vocês. Então, o nosso trabalho tá ficando assim, ok? Eu já finalizei aqui os meus últimos oito pontos altos aqui da nossa argolinha. Agora, eu vou fazer o ponto baixo em relevo. Vou vir aqui no pontinho baixo do meio. Vou inserir a minha agulha de frente para trás e vou sair aqui do outro lado. Faço ponto baixo e vou estificar aqui esse fio. Eu já cortei aqui ele. E vou fazer o mesmo arremate que eu sempre faço aqui com vocês. Deixa eu só cortar um pouquinho mais, porque tá bem longo. Vou deixar um tanto mais ou menos assim. Vou passar aqui o meu fio na agulha. E vou vir aqui, ó, na terceira correntinha aqui do meu ponto alto seguinte. Vou com a minha agulha de frente para trás. E vou passar aqui, ó, o meu fiozinho. Agora, eu vou vir aqui dentro desse pontinho baixo, bem aqui dentro da minha argolinha. Pegando duas argolinhas aqui atrás. Passo também a minha agulha de frente para trás. E vou ficar com esse arremate aqui perfeito. Eu amo fazer ele. Agora, eu vou vir aqui em uma dessas correntinhas. Vou passar aqui a minha agulha. E antes de puxar todo o meu fio dentro dessa argolinha aqui, eu vou inserir a minha agulha aqui dentro. Fazendo um nozinho. Assim, não corre o risco de soltar o nosso fio. Agora, eu vou passar a minha agulha aqui entre os nossos pontinhos, bem aqui na base. Vou passar aqui por um tanto. Agora, eu vou pular aqui o primeiro. E vou voltar aqui, ó, o meu fio travando ele. Como eu pulei o primeiro e tô voltando, então, ele trava nesse primeiro pontinho aqui que eu pulei. Olha só, tá vendo? Travou o meu fio aqui. Agora, eu não corro o risco mais de soltar o meu arremate, tá? Eu posso cortar aqui. Vocês também podem pôr um pouquinho de cola aqui. Eu acho que não tem necessidade, tá? Mas, ficam à vontade de fazer como vocês preferirem. E o nosso trabalho tá ficando assim, tá vendo? Ficou com seis, seis latinhos desse daqui. Eu vou vir aqui com o meu fio verde. E vou vir aqui atrás do meu trabalho. Tem o pontinho baixo aqui do meio. E eu vou inserir a minha agulha nele. E vou puxar aqui o meu fiozinho verde para frente. Puxei ele aqui. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais cinco correntinhas para virar o nosso trabalho. Três, quatro, cinco. Laço meu fio e aqui no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto. Ficando um Vzinho dessa forma. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou vir aqui, ó, bem no meio aqui do meu lequinho, onde foi feito a correntinha. Ficou um espacinho. Vou inserir a minha agulha de trás para frente. E vou fazer um ponto baixo aqui. Ficando dessa forma aqui. Faço cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Laço meu fio. E aqui atrás do meu trabalho, novamente, bem no pontinho baixo do meio, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de separação. Então, laço meu fio e aqui no mesmo lugar, faço um ponto alto. E o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui. Eu vou fazer isso por toda a minha carreira, ok? Prontinho. Finalizei aqui a minha carreira de ponto verdinho. Já fiz aqui as minhas cinco correntinhas. Agora, eu vou pular aqui da minha base. Uma, duas. E na minha terceira correntinha, eu vou inserir a minha agulha. E vou fazer um baixíssimo. Agora, aqui dentro, eu já puxo esse fiozinho aqui, ó, pra arrematar ele. E vou fazer um ponto baixo aqui dentro. Opa! Deixa eu só puxar ele melhor. Faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui no mesmo lugar, eu vou fazer a sequência de mais quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Agora, eu vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha. Vou inserir a minha agulha. E vou puxar esse fiozinho aqui, formando uma pipoquinha. Puxo aqui, ó, os meus pontinhos aqui da base. Faço três correntinhas. Venho aqui na minha base e faço um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. E, junto dessas três correntinhas, vou colocar mais quatro pontos altos sobre o mesmo lugar. Já fiz dois. Três. Quatro. Me totalizando os cinco, com as três correntinhas que eu subi. Venho aqui na minha terceira correntinha e puxo o meu fiozinho, formando outra pipoquinha. Agora, eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Dez correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio e vou vir direto aqui no outro vezinho. E vou fazer cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Tiro a minha agulha, venho aqui, ó, no meu pontinho, primeiro pontinho de base. E vou puxar o meu fio, formando uma pipoca. Faço três correntinhas, venho aqui na minha base, né, dentro do vezinho e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e coloco aqui dentro mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Opa, mais um, faltou mais um. Agora sim, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Cinco. Venho aqui na minha terceira correntinha e puxo o meu fiozinho, formando outra pipoquinha. Agora, eu vou repetir a sequência de dez correntinhas e vou fazer essas pipoquinhas em cada vezinho desse aqui, ok? Prontinho, finalizei aqui a carreira da parte verde. Já fiz aqui as minhas dez correntinhas. E agora, eu vou vir aqui em cima da minha pipoquinha e vou fazer um ponto baixíssimo, finalizando a minha carreira. Faço uma correntinha e já posso arrematar aqui esse fio. Agora, a gente vai vir com a parte cor de rosa. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu pontinho baixo da primeira carreira de verde, eu vou fazer um ponto baixo abraçando essas correntinhas aqui. Então, ó, eu vou dar uma laçadinha aqui, mas sem puxar o meu nozinho pra dentro. Eu vou vir aqui, ó, e vou vir aqui no meu pontinho baixo e vou abraçar aqui as minhas correntinhas, fazendo um ponto baixo, ficando assim. Vou fazer cinco correntinhas de separação, quatro, cinco. Vou laçar o meu fio e aqui dentro, ó, bem aqui na minha base, onde tá as pipoquinhas, eu dou uma puxadinha assim. Eu vou colocar cinco pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou tirar aqui a minha agulha do fio, vou vir aqui no primeiro pontinho, inserir a minha agulha e vou puxar a minha correntinha pra trás, formando uma pipoquinha. Vou fazer cinco correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o meu fio e aqui, no mesmo lugar aqui da minha base, dá uma puxadinha assim pra caber. Eu vou colocar mais cinco pontos altos pra fazer outra pipoquinha. Então, dois... Três... Vai puxando. Quatro... Cinco pontos altos. Tiro aqui a minha agulha, venho no primeiro pontinho e puxo o fio, formando outra pipoquinha, ficando dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas de separação. E, novamente, eu vou vir bem aqui nesse pontinho baixo e vou fazer outro ponto baixo, pegando as correntinhas aqui de cima, ficando dessa forma. Vou fazer cinco correntinhas de separação e, novamente, eu vou repetir aqui o mesmo processo entre aqui as pipoquinhas verde, fazendo as duas pipoquinhas separadas por cinco correntinhas de separação. Eu vou fazer assim por toda a minha carreira e já retorno. Então, pessoal, tô finalizando aqui a parte cor de rosa. Já fiz aqui cinco correntinhas de separação e, agora, eu vou finalizar aqui no meu pontinho baixo com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já posso arrematar aqui esse fio. E, agora, a gente vai dar sequência na última carreira de biquinho. Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu fio cru e vou fazer a última carreira de biquinho. Eu vou vir aqui, ó, dentro do meu espacinho do lequinho, bem aqui, onde ficou a minha correntinha. E eu vou unir na mesma direção desse pontinho baixo aqui, certo? Então, eu vou dar uma laçada aqui, ó, no meu fio. Vou vir aqui, ó, aqui dentro e pegando aqui o pontinho baixo cor de rosa e vou fazer um ponto baixo, ok? Agora, eu vou laçar o meu fio e já arrematando esse fio cru aqui, eu vou vir aqui, ó, na minha argolinha. E vou fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou cortar esse fiozinho aqui, que já deu uma boa arrematada, pra não atrapalhar. Agora, eu vou vir aqui, ó, na minha pipoquinha, vou inserir bem aqui e vou sair ali do outro lado e vou fazer um ponto baixo em relevo nela. Dessa forma aqui. Laço meu fio e aqui dentro do meu espacinho aqui entre as pipoquinhas, eu vou fazer a sequência de mais oito pontos altos. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Novamente, eu vou vir aqui entre a minha pipoquinha, vou sair aqui do outro lado e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio e aqui dentro eu vou repetir a sequência de oito pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou ficar com o meu trabalho assim. Agora, novamente, eu vou prender esse lequinho junto ao pontinho baixo cor de rosa. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha de frente para trás, pegando aqui o meu pontinho baixo cor de rosa e vou fazer um ponto baixo. Prendendo assim o nosso trabalho. Ó, tá ficando dessa forma aqui. Então, eu vou fazer essa sequência por toda a minha carreira e assim que eu finalizar eu retorno com vocês. Prontinho, finalizei aqui a parte do nosso biquinho e agora a gente vai começar a subir o corpinho aqui do nosso porta-papel. Eu vou vir aqui agora com o fio cru. Dei uma laçada, mas não puxei o fio pra dentro, tá? Eu vou vir aqui, ó, em qualquer lugar aqui da minha base, eu vou começar aqui, do meio. No pontinho do meio aqui, do biquinho, eu vou vir pegar na argolinha e vou fazer um ponto baixo. No próximo pontinho alto, na minha argolinha de trás, eu vou fazer um ponto baixo. E essa carreira inteirinha vai ser de ponto baixo, sem aumento, pego pela argolinha de trás. Então, ó, eu vou adiantar aqui a minha carreira e já volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira de ponto baixo, eu fiquei com um total de 60 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e faço um ponto baixo aqui no mesmo lugar. E eu vou seguir fazendo essa sequência de carreiras de ponto baixos por 15 carreiras, ok? Eu já fiz aqui uma, estou indo pra segunda e eu vou ficar com um total de 15 carreiras de ponto baixo. Então, assim que eu finalizar as 15 carreiras, eu retorno aqui. Então, pessoal, eu finalizei aqui as minhas 15 carreiras de ponto baixo. Olha só como está ficando o nosso trabalho, que lindeza! Eu já vim aqui, ó, com o meu papel higiênico e já coloquei aqui pra medir. Ele coube certinho e ficou faltando essa parte aqui que a gente vai cobrir com decora e luxo, ok? Mas ele fica dessa forma aqui. Então, vamos lá pra próxima carreira. Eu vou estar utilizando a mesma agulha, 3,5, pra não correr o risco de embabadar o nosso trabalho, ok? Então, eu já arrematei aqui, ó, o meu trabalho. E eu vou vir aqui na mesma direção onde eu comecei. E vou amarrar aqui o nosso fio, dando dois nozinhos pra não correr o risco de soltar aqui. Porque o decora e o luxo, ele escorrega. Prontinho. Agora, no mesmo lugar, vou inserir a agulha e vou puxar aqui o meu fio. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, gente, não tem segredo também, eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo com decora e luxo. Por toda a minha carreira, vai ficar com 60 pontinhos baixos com decora e luxo. E eu vou seguir fazendo por três carreiras de decora e luxo, ok? Três carreiras de 60 pontinhos baixos desse aqui. Então, eu já retorno aqui. Então, gente, finalizei aqui as minhas três carreiras de ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo pontinho baixo. Vou fazer uma correntinha e eu já posso aqui arrematar esse fio. E olha só como tá ficando aqui o nosso porta-papel. Vou colocar aqui o papel pra gente poder medir a altura. E olha só, ficou certinho. Ficou certinho no papel higiênico, tá bom? Agora, a gente vai pra parte da colagem e vamos tirar esses pelinhos aqui, ó. Como o pelinho sempre fica peludinho pro lado contrário. Então, a gente vai tirar os pelinhos presos aqui dessas traminhas com a ajuda de uma escova, tá bom? Então, pessoal, olha só, com a ajuda de uma escova de cabelo, eu vou penteando aqui os meus fiozinhos pra eles soltarem das traminhas entre os pontinhos. Porque eles quase não ficam peludinhos justamente porque tá preso nas traminhas. E olha só como que já está soltando. Não precisa pôr muita força, tá? E ele já deu uma boa diferença. Olha só como que ficou peludinho. E agora, a gente vai pra última parte, que é a colagem das nossas flores. Então, pra facilitar, né, eu vou dobrar. Aqui eu vou ver certinho onde que tá a parte aqui, ó, do começo do nosso trabalho, que eu quero deixar para trás. Certo? Então, eu vou dobrar aqui no meio o nosso trabalho. E a gente tem que fazer a colagem pra ficar certinho, né, aquela parte do acabamento aqui pra trás. E eu vou dobrar, assim, o meu trabalho pra facilitar ele, ok? Na hora da nossa colagem. Então, ó, eu vou vir aqui com a minha florzinha e as folhinhas e a nossa borboletinha. E você já pode, já, montando, né, deixa na posição. Já vai montando na posição. Aí, vocês fazem a colagem, né, como eu ensinei já nos outros vídeos. E, assim que eu terminar de fazer a colagem das minhas florzinhas e folhinhas aqui, a borboletinha, eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês, ok? Eu finalizei aqui o porta-papel higiênico de bancada. E olha que lindeza que ele ficou. Ficou uma fofura muito delicadinho. Maravilhoso pra poder compor, né, o nosso jogo Margarida Suzy Moura. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Fiz com muito amor e carinho. E se vocês gostarem, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrevam no canal. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificação pras próximas videoaulas, ok? Então, um grande beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!